e o pai galera como é que vocês estão vocês estão bem eu também tô bem mais a vez de perguntar essa vez aqui vindo com Rose eu sou boa noite episódio número 30 cara que uns 30 ou em rapazes que do White Diamond de Aú vocês estão gostando rapazes estão gostando querem ver mais estão curtindo ainda que que vocês me dizem rapazes é muito bom te receber o feedback de vocês e cara agradecer também aos membros que eles eles tinham esse hoje eles também tinha eu tô com membros aí todos os dias que se posicionar mesmo se deixar tudo quanto o carro da espada inclusive o White Diamond a casa da Coruja o Haluva Boss você pode fazer pedidos exclusivos e ganha um salve especial inclusive né um salve para Luiz e para o Davi que dá aquele apoio enorme sem muito mais delongas após a dar bora lá como com a White Diamond Aú o universo alternativo em que Steven é filho da diamante branco e Rose Quartz ainda está viva que caso você tenha perdido algum capítulo dessa série aqui no izinho tem toda a playlist em ordem para vocês nesse 30º capítulo da série eu esperava que já fosse a fac da ou com as perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidade só que como eu tô esperando o criador e da ou terminar de responder todas as dezenas de perguntas importantes ou boas que vocês fizeram e eu selecionei de lá isso provavelmente vai ficar para a próxima semana e hoje continuamos com a história no mês passado em que tivemos a White Diamond o efeito terminou no capítulo em que Steven Conner estavam na loja de lembrancinhas do calçadão onde Steven também trabalha discutindo sobre a possibilidade de ele também poder criar genes com seu suor mas o assunto acabou indo para o ato de se fundir coisa que as genes haviam tentado ensinar a ele como se cronizar e tudo mais porém ele ainda não tinha conseguido pegar o jeito ou se fundir alguma vez nisso Conner começou a brincar com ele sobre por isso eles contraíram o assunto até chegar no ponto em que eles começaram a brilhar e se fundiram acidentalmente na White Stivone com várias diferenças de detalhes para esse porém original mas no geral o mesmo biotipo físico e o cabelo também não precisa de repetir muito consigo mesma é esse que eu acho que eu vou começar a pular esse resumo rapazada porque a gente tá assistindo todos os dias eu sei que ele tá assistindo um por semana que eu tava lançando esse episódio sabe como a indiana tá assistindo a mente está muito animada e perola muito assustada e ameaçada com a ideia de que um gen consiga se fundir com um humano não podendo falar muito sobre ela já que Stivone se desfunde quando Steven lembra que eles saíram da loja sem trancá-la e se não voltar logo perderá seu emprego terminando o capítulo com as dias pensando como será que Steven conseguiu se fundir com humana sendo que Rose também tentou e nunca conseguiu no capítulo que iniciamos hoje chamado novos truques acontece um pouco depois daquele momento que Stivone se desfunde Steven Coney sai correndo em que Rose e Garnet decidiram ir lá no celeiro ver como é que os dois estão depois dessa pequena experiência ao chegarem silenciosamente na porta do celeiro Rose consegue ouvir que Steven Coney já estão conversando sobre alguma coisa em que ele fala que supõe apenas que esteja feliz por ela não estar mais escondendo aquilo enquanto Coney num tom de objeção fala que eles ainda têm o direito de se sentirem chateados com aquilo ela continua e fala que eles esperavam que pudessem compartilhar aquilo com ela e que ficaria feliz por eles algo que Stivone queria muito isso com o Rose ali ainda de olho na conversa claramente Steven Coney estão se referindo a ela a pérola branca porque muito provavelmente queriam mostrar e compartilhar a ela que agora ele consegue se fundir algo muito bom para Steven porque antes ele estava muito preocupado e ansioso que não conseguisse fazer isso então acharam que ela ia ficar feliz com isso mas não ficou muito com essa notícia algo que já era meio esperado porque soubemos através dos capítulos passados que pérola branca tem preconceito e confusões por causa do planeta natal e que foram pensamentos tão horrendos colocados na cabeça dela que ela não vai mudar de ideia da noite para o dia Rose finalmente os interrompe dando bandeira que estava lá perguntando não é uma boa hora surpreendendo um pouco Coney porque não ouviram elas chegarem e Rose fala que se quiserem elas podem voltar depois quando for melhor antes que Coney pudesse respondê-la Steven levanta da cama e fala que não precisam voltar depois está tudo bem é só que eles tentaram mostrar para a perola branca Stivone que eles podem se fundir agora mas ela e Garnet completa supondo que ela não gostou de saber Steven conta que ela agiu como se quisesse dar suporte a eles pela conquista e tal mas parecia muito desconfortável mas não é fácil para ela também e se ela tentou ainda agir de um jeito que tentou dar um suporte tentou tipo ficar feliz assim né não foi foi legal da parte teatro tipo as vezes nem sempre as coisas vai ser assim papum né o Steven esperava que ela fosse pfff o senhor está rojão né se desfundissem na hora porque estava com medo de que ficassem presos logo assim isso enquanto Coney faz uma cara também desconfortável porque isso parece ter atingido e ter sido bem triste para o Steven através de toda essa tensão e probleminhas eu só consigo pensar que se tratando de fusões o Steven branco parece ser mais competente do que o Steven original já que no final do capítulo cassado vocês viram que a Stivone se separou ou seja para mostrá-la a perola branca eles tiveram que se fundir de novo nela e dessa vez propositalmente algo que demorou bastante para o Steven original fazer acho que só na metade da terceira temporada que ele conseguiu fazer fusões conscientemente querendo e isso muito tempo depois da sua primeira fusão Coney não ficou nem um pouco chocada da perola branca agir assim até porque depois da lavagem de Steven onde ela sofreu era de se esperar e Steven também não há culpa por aquilo ele sabe que a culpa é do planeta natal mas queria entender o porquê porque o planeta natal proibir fusões o que tem de tão mal nelas afinal se tudo que dizem não passa de mentiras Rose interrompe falando que não tem nada de mal em fusões o planeta natal apenas as baniu algo que ele continua sem entender porque existem leis que servem para proteger as pessoas ou a sociedade mas qual o ponto dessa proibição? o que as diamantes ganham ao proibir James de se divertirem ou gostarem de ficar junto? mas... exato é tudo sobre controle sempre se tratou disso as regras não tem que fazer sentido na verdade seria tudo mais fácil se elas não existissem mas se você faz alguém se sentir envergonhado por gostar de algo inofensivo ou simplesmente por existir de uma certa forma é muito fácil controlá-las as jens estão sempre tão ocupadas em não sair da linha e seguir o alto padrão de perfeição das diamantes que elas não tem tempo ou energia para pensarem o quão isso é ruim ou de desejarem ser livres é bom lembrar nesse ponto galera que tanto a sociedade do planeta natal original quanto a sociedade dessa ok é a mesma coisa são metáforas e analogias da nossa própria sociedade horrível em que ironicamente para Homeworld apenas jens iguais podem permanecer unidas ou se fundirem isso se tiverem um bom motivo já que no mundo real só pessoas de sexo oposto podem ficar juntas sem receberem críticas da sociedade e isso em pleno 2021 varia muito de país para país porque em muitos dias o simples fato de você gostar de alguém do mesmo sexo é com nível com pena de morte pois é, parece até o planeta natal ou algo que uma diamante faria nas antigas a série retrata muito que leis idiotas como essa que no caso das pessoas não desrespeita ninguém ou faz mal a ninguém só existem por uma questão de controle e aqui no nosso mundo real não é diferente porque vocês não fazem ideia do tanto de coisas, tradições ou conceitos que só existem para que uma determinada elite que nem as diamantes controlem os que não são dessa elite só que isso aí é bem vindo à realidade tá rapaziada é de tudo tá tô falando aqui de tudo não só em questões de é é de de ó, questões educacionais é isso aí rapaziada isso aí rapaziada eu vou entrar assim vai ficar escorrendo isso aqui vai ficar falando o vídeo não é sobre isso mas sim rapaziada a sociedade é uma parada uma parada em tipo assim quanto mais quem tiver no topo se beneficiar vai acontecer e a vida é assim tanto do questão educação, saúde, tudo tudo entretenimento pô, entretenimento que você banca que você assiste que você consome é, tá ligado é é é isso aí rapaziada é isso aí não vou ficar falando muito não tem muito não eu não vou entrar muito nesse assunto pro vídeo não ser alongado demais vou ficar com o monófico o que é isso? saiu meu meu vídeo aqui? oxi a medida saiu fora o que que é isso cara? ah mano pera eu sei o que que vocês estudam e vão pesquisando vocês percebem que tudo no mundo se trata de controle ou de poder nesse caso os dois são basicamente sinônimos o que que saiu? isso pode ter sido isso agora as coisas eram assim pra elas até chegarem na terra lutarem por ela e finalmente poderem ser livres de verdade podendo existir sem ter que conviver e se curvar as regras sem sentido do planeta natal se tratando da pérola branca Rose não acha que ela realmente queria magoar o Steven agindo daquele jeito mas partindo de tudo que ela conhecia e acreditava até pouco tempo atrás pode ser difícil pra ela começar a aceitar que toda a sua vida passada foi baseada em um emaranhado de mentiras sem sentido e manipulativas e Connie muito esperta e muito avançada pra sua idade como sempre fala que pra ser justa não é só no planeta natal que existe esse tipo de coisa os humanos tem muito disso na terra também agora Garnet que entra na conversa falando que por mais difícil que seja pra pérola branca aceitar que não tem nada demais em fusões ou de errado nelas e que stevone vai existir é um processo ela não tem direito nenhum de fazer com que não precisa se fundir se ela não quiser porém enquanto eles concordarem e quiserem stevone tem todo o direito de existir e falando sobre stevone existir ela vira pra Connie e fala que como a partir de agora ela irá se fundir novamente vez ou outra é justo que ela saiba mais e entenda melhor sobre o que é fusão perguntando se ela não quer dar uma caminhada com ela pois tem um pouco de história pra contá-la e acha que isso vai ser importante aceitando na hora e correndo dali porque vai ser uma honra receber conhecimento sobre fusões logo dela com Rose aproveitando pra perguntar se Steven se importa que ela sente lá e logo em seguida se arrependeram porque ela quase esmaga a cara dele com aquele cabelão e a bundona de luz dela Rose conta que na verdade ela e Garnet não foram lá pra falar sobre como a perola branca reagiria a stevone e sim que ela veio falar sobre a stevone em si o que o deixa meio curioso honestamente ela está muito feliz com o feito deles e pela existência da stevone só que a existência dela é meio que um mistério e aí o menino pergunta já sacando que esse mistério é porque Connie não é um anjan Rose confirma e isso tem em conta que a metista acha que isso deve ser pelo fato de ele ser um diamante ou algo e aí meu tu vai passar mesmo assim então seria um tipo de habilidade especial porém Rose acredita que não deve ser esse o motivo na realidade do fato dele ser um diamante isso deveria ser ainda menos possível do que para as demais jeans muitíssimo provavelmente senhores Rose falou isso porque Rose vulgo diamante rosa também é uma diamante eu aposto que lá nos anos 80 90 ou seja lá quando se conheceram ela deve ter tentado muito se fundir com o Greg da maneira convencional e claramente a relação deles é bem mais forte do que a de Steven e Connie que está apenas no começo só que ela nunca conseguiu a Steven que é um diamante assim como ela e não está controlando seus poderes direito porque perdeu suas memórias é como é que ele conseguiu eu não consigo só que a parada é que ele é um humano porém nenhuma das cristaldinhas já pagou para pensar na possibilidade de Steven ser metade humano e metade gen já que para elas isso é muito mais impossível do que uma fusão literal entre uma gen e um humano como Rose tem quase certeza que isso não é pelo fato dele ser um diamante só sobra apenas mais uma alternativa que é exatamente o oposto disso deixando Steven muito confuso querendo saber o que ela quer dizer com aquilo querendo dizer que elas ainda não tem a menor ideia do porque ele é tão pequeno ou porque ele veio para a terra ou quem ele é porque ele tem a pedra da diamante bran mas quanto mais ela pensa sobre esse assunto mais ela acredita que Steven não é ainda confuso e Steven pergunta para ela então quem Rose acha que ele deve ser e esse é o problema não existe nenhuma forma delas terem certeza disso as Cristaldinhas foram cortadas do planeta natal há tanto tempo que não tem como terem ideia do que estão planejando ou do que eles acham que o planeta natal é de um jeito mas é totalmente diferente a gente já assistiu a série se for igual a série a gente sabe que não mudou muita coisa teve lá era 2 e tal mas com a terra foi o que ela pensou precipitadamente pois queria muito aquilo só que depois de tudo que aconteceu Steven ali Peridote prestes a chegar a terra é claro que isso ainda não acabou e Steven pergunta se ela acha que ele é parte de algum plano maior algo que ela não sabe porém tem outra coisa Ainda bem que Rose já está com uma pulga atrás da orelha pensando que o planeta natal tem algo planejado para a terra porém isso não tem nada a ver com um espírito e um olhante branco mas sim tem a ver com milhões de cacos e dias mortos que foram unidos no núcleo da terra chamado de Drusa a Drusa continua existindo nesse universo que originalmente só foi descoberta porque se vendeu braço a torcer para Peridote depois que a capturaram e ela no fim conta que One Jane estava prestes a emergir e destruir mas eu não sei porquê eu tenho quase certeza que se aquilo eles pegarem embolharem a Peridote esse Steven não vai soltá-lo porque ele deve estar com um pouco de trauma depois de libertar a Lapis e causar aquilo tudo será? com cargas d'água essas mulheres de luz vão descobrir sobre a Drusa aqui enfim bom como ele fala ler criador ele vai ter que ser criativo quero saber em off nos quadrinhos ou melhor em off da visão do Steven no dia anterior Rose, Garnet e Pérola descobriram outro robonoide aí Steven outro falando para ele que aquele já era o terceiro da semana ele não quis desenhar mesmo né ele só mandou aqui ó decidindo segui-lo para ver até onde ele pretendia ir o que acabou a resposta para o Jardim de Infância Prime e Steven pergunta estava tentando reativá-lo? respondendo para ele que foi isso que ela presumiu então destruíram assim e viram que estava tentando acessar o centro de controle do Jardim de Infância é a Peridote esse é o ponto da história em que no enredo original se passava lá para o final da primeira temporada em que Peridote queria reativar a sala de controle do Jardim de Infância para ver se fazia a sua missão lá do planeta natal em que o robonoide acaba reativando a sala e se vinda de cara com o Peridote ela com as Crystal James tem aquela mini luta e Peridote promete reportar o que realmente marcou a contagem regressiva para a vinda de Peridote à Terra mas a que não aconteceu esse mini encontro assim provavelmente vai pular essa parte e ela vai ter que vir para a Terra de um jeito ou outro para terminar a sua missão é isso que eu quero que as coisas diferentes pode chegar até o mesmo objetivo mas eu quero caminhos diferentes é isso que estão acabando com as suas coisas então lá é que nesse universo a Jasper decide ficar lá no planeta natal e não vir para a Terra descer a porra você não faça isso que eu vou até a tua residência e faça o protesto do criador você me traga a Jasper sabe em alguém só que aí você me traga a Jasper ela sabe ela sabe logo se Peridote ou Jasper souberem da existência das Crystal James a culpa vai ser dela após Rose terminar de contar esse mini evento o Steven pergunta mais uma vez se ela acha que de alguma forma ele possa estar ligado ou faça parte dos planos que o planeta natal tem com o jardim de infância respondendo que sim, poderia só que ela não tem certeza e ele pergunta meio apreensivo dessa vez se ela vai colocá-lo em prisão domiciliar de novo por segurança Rose responde que claro que não só estava pensando que seja lá o que o planeta natal queira com a Terra talvez existam pistas do passado dele que possam ajudá-las a descobrir isso se estiver mesmo tudo conectado como ela suspeita descobrir o porquê diamante branco veio a Terra passar alguns anos pode ajudá-las a bater de frente contra o planeta natal até agora elas só estão agindo se consideram baseados na ideia de que Steven perdeu suas memórias mas se continuarem com esse tipo de pensamento só irá atrasá-los elas não podem contar com o fato de que Steven é diamante branco se as Jas do planeta natal realmente vierem contar com isso como um trunfo pode acabar saindo pela culatra para atrair os presentes ainda mais tipo como foi com lápis lazuli ainda mais porque ainda não tem ideia do que diamante branco veio fazer na Terra Garnet não vê respostas para essas questões no futuro então cabe a eles descobrirem isso por si mesmos todos tem que começar a pensar fora da caixa para isso até mesmo Pérola Branca que está lá na porta do celeiro ouvindo a conversa há um tempinho terminando o capítulo com Luzi falando que descobrir o que aconteceu com o diamante branco pode ser a única coisa que irá mantê-los a salvo e a Terra também e por essa parte é isso galera espero que tenham gostado desse capítulo chegamos ao final capítulo um pouco mais tranquilo né mais falando apontando um pouco mais sobre o que vai ser daqui para frente principalmente focando essas questões da Erola e das fusões capítulo mais tranquilo espero que o Próximo seja um pouco mais animado e desenvolva mais tudo para saber como vai ser a chegada da Peridot para valer mesmo e a chegada da Jasper também esse vai ser muito grande de coração valeu falou e aí e aí tchau tchau